Qual a melhor forma de te alegrar? Qual o melhor jeito pra te ver feliz? Como é que eu falo pra não ter que errar? Como eu aprendo com o que eu nunca fiz? Eu sei que os meus defeitos são grandes demais Que eu sempre falto no que satisfaz e ainda desafino no final Eu sei que em tudo isso tem uma razão Pra tudo tem que haver a solução E a minha foi achar você Vem que eu te espero E eu quero te dar Todo o meu medo Meu jeito de amar Qual a melhor forma de te alegrar? Qual o melhor jeito pra te ver feliz? Como é que eu falo pra não ter que errar? Como eu aprendo com o que eu nunca fiz? Eu sei que os meus defeitos são grandes demais Que eu sempre falto no que satisfaz e ainda desafino no final Eu sei que em tudo isso tem uma razão Pra tudo tem que haver a solução E a minha foi achar você Vem que eu te espero E eu quero te dar Todo o meu medo Meu jeito de amar Vem que eu te espero E eu quero te dar Todo o meu medo Meu jeito de amar Eu sei que eu te espero Eu sei que eu te espero